Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos para mais uma receita, gente? Hoje eu vou estar fazendo uma broazinha de milho, tá? Aqui eu vou estar utilizando uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de fubá, dois ovos, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento em pó, duas colheres de margarina e leite até dar o ponto, tá? Aqui eu tenho quase meia xícara. E aqui, gente, também, ó, eu vou estar usando duas colherinhas, aliás, uma colher e meia de erva doce, tá? Dá uma colher bem pequenininha, viu? Dá pequena. Ó, não muito cheio, ó. Vem? Meia colherinha. Ó, aí aqui, gente, ó, vocês colocam uma colher, se você é muito cheio, não, tá? De fermento em pó. Os ovos. Ó, aí aqui, gente, vocês vão colocar duas colheres de margarina, tá? Ó, bem cheio. As mãos tem que estar bem limpa, viu, gente? Bem higienizada. Aqui, vocês vão colocando leite aos poucos, ó, até dar o ponto, ó. Eu vou mexer aqui, vou amassar, quando tiver no ponto, eu volto. Ó, tá quase dando ponto, gente. Coloquei aquelas duas colheres, mais meia colher, ó. Ó, tá soltando a bacia, ó. Não sei se amassa bem assim, ó. Ó, já está saindo, ó. A bacia tá limpinha, tá? Eu usei, gente, duas colheres e meia de leite. Só isso. A forno, vocês passam um pouquinho de manteiga, unta ela, tá? E já liga o forno, 180 graus. Vocês fazem assim, ó. Ó. Eu vou fazer com todos, daqui a pouco eu volto. Voltamos, gente. Enrolei todos, agora eu vou levar ao forno aproximadamente uns 15 minutos. Quando ele estiver bem douradinho, eu tiro e volto e falo quantos minutos ficou, tá? Até daqui a pouco. Voltamos, gente. Ela ficou 20 minutos no forno, tá bom? Olha como é que ficou bonita, gente. Olha, tá bom? Ó. Muito bonito. Bem macia por dentro, ó. Olha. Eu já aproveito, é uma delícia, tá? E desde já eu agradeço a todos. Uma é muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e deixe nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo do canal Cléo Nunes. E se cu, gente, fica em paz.